E aí galera, eu sou o Guilherme Trindade e esse é mais um RTF Responde com a participação do nosso diretor do canal, Felipe Gonçalves. Respondendo as perguntas que vocês deixam nos campos de mensagem aqui dos nossos vídeos. Não deixe também de clicar em gostei dos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e coloque lá, receber notificações para que você não perca nada que está rolando aqui no canal. Felipe, manda lá. Vamos lá para a primeira pergunta então. Tem uma galera aqui perguntando, o Rani Souza, o Leandro Silva, o que eles devem fazer para ele parar de piscar, para ele parar de fechar o olho quando eles estão tomando golpe no sparring? Então, essa é uma reação por você ter medo, por você ter a falta de costume em estar fazendo sparring. Eu acho legal você fazer sparring com pessoas que saibam moderar a energia para que você possa ir se soltando aos poucos e perder esse medo, perder esse receio em receber golpes no rosto. E parar com esse pisca-pisca aí. Então, realmente é uma coisa que vem com o tempo. Quando você não está acostumado a receber golpes no rosto, principalmente no rosto, você acaba ficando com receio e piscando. Mas é tranquilo, com o tempo que você acostuma, isso vai passar. Você não pode deixar de fazer os treinos. Quanto mais você tentar evitar o sparring, maior vai ser esse bloqueio aí. E mais você vai ter essa reação que é o pisca-pisca excessivo. O Lucas Duarte está perguntando aqui, como é que ele faz para melhorar a resistência nos treinos? Então, Lucas, olha só. Uma boa dica é você ter uma camisa da Box School, você vai ver a diferença do seu rendimento. Brincadeira. Olha só. Melhorar a resistência, você vai notar bastante diferença treinando. Entende? Treine. Treine um dia após o outro. Cada dia você tenta dar um pouquinho mais de si no treino, se esforça um pouquinho mais, vá um pouquinho além do seu limite. Dá uma forçadinha e você vai ter uma progressão, obviamente, na sua resistência, no seu fôlego, no seu cardiorrespiratório. Então, realmente é bem específico. Para que você tenha um bom fôlego correndo, você tem que correr. Entende? Você tem que treinar, corrida. Para que você tenha um bom fôlego nadando, você tem que nadar. E na luta é a mesma coisa. No treino de luta, para que você tenha um bom rendimento nos treinos de luta, você tem que treinar. Treinar bastante. É específico. O qual é? Você está perguntando aqui no que você pensa na hora da luta. Qual é? Na hora de lutar, você tem que pensar na luta, brother. Tentar isolar a sua cabeça da maneira mais simples possível. Não pensar em coisas externas, em coisas que possam te influenciar. Mas a luta, você tem que encarar com a maior naturalidade possível. Quanto mais você luta, mais natural se torna. É como outros esportes, os jogadores de futebol jogam duas, três vezes por semana. Então, todas as vezes que eles vão jogar, eles têm uma pressão reduzida, porque é habitual. Se torna natural a prática disso, a competição. A luta é um pouquinho diferente, porque a aprovação tem todo aquele sentimento de vitória, derrota, você perder para um outro homem, condições de igualdade. de igualdade, é um esporte de confronto direto. Mas quanto mais você praticar, mais você treinar, mais você lutar, consequentemente, mais natural isso vai ser. Então, você vai ficar com a cabeça limpa, você vai chegar ali, fazer o que tem que fazer, encarar tudo com naturalidade. Então, tente manter sua mente limpa e agir naturalmente, como se estivesse entrando na academia para treinar. Aqui, sobrevivendo a tudo, ele está perguntando qual é a arte marcial que tem os socos mais rápidos, mais explosivos. Difícil comparar isso, porque quem desfere o soco não é a arte marcial, é o lutador. A gente deve lembrar que a gente não deve comparar artes marciais umas com as outras. Todas são perfeitas no que elas se propõem a fazer em cada estilo, mas o que a gente deve avaliar é os lutadores. Um lutador, vamos botar da arte marcial X, a qual eu vou nomenclar, ele pode ser muito superior, muito mais rápido e explosivo do que o lutador praticante da arte marcial Y. Então, realmente é uma questão para se avaliar o quesito do atleta, a maneira que o atleta se adaptou e se desenvolve na sua modalidade. Não dá para avaliar isso comparando uma arte marcial com a outra. Lerme, o Luiz Fernandes está perguntando se vale a pena fazer treino de sombra com peso na mão. De certa forma, até é bem interessante o treino com peso, porém isso tem que ser avaliado, é que o peso, vamos colocar hipoteticamente o peso de um quilo, ele vai exercer uma resistência no momento do arranque, quando você for descer o soco. Mas no momento do término, quando você para, esse peso já gerou uma energia para frente, então ele vai projetar e não vai parar, como se você estivesse arremessando uma pedra. Então, ele vai esticar e forçar suas articulações de maneira negativa. Tenta fazer um elástico, fazer a sombra com borrachas. Você usa as borrachas por trás das costas, segura na mão e vai desferir os golpes de maneira natural. Pois a borracha, ela constantemente exerce uma atração. Ela jamais vai inverter essa energia, não vai embalar e projetar a tua mão para o outro lado. Então, você vai estar sempre com a atração da borracha, trazendo o seu braço para próximo de você. O peso não, quando você arremessar, o peso é arremessado, a energia é gerada. E, consequentemente, quem vai sofrer os danos é essas articulações do cotovelo, ombro, se você for chutar, joelho e assim por diante. O Kelvin Sagat, ele está falando que todo treino ele passa mal, chega a ficar com vontade de vomitar. Ele quer saber se tem algo a ver com a alimentação pré-treino dele. Possivelmente, você tem que ver o que você está comendo e quanto tempo antes do treino você está comendo. Eu acho interessante, de repente, você não comer nada, pelo menos 40 minutos antes de qualquer treino. E nada muito pesado, inger comidas leves ou até frutas. Enfim, você teria que ver melhor isso com um nutricionista. Alguém quer poder te dizer com 100% de certeza o que, de acordo com o seu biotipo físico, com o seu rendimento e com o seu objetivo. Há quanto tempo e o que você deve comer antes de cada treino. A ingestão excessiva de líquidos também pode ser causadora dessa necessidade, dessa vontade de regurgitar que você está sentindo. Então, não tome muita água, porque você está treinando, você está pulando, vai mexer com o seu estômago, vai mexer com o que está dentro dele. Então, você está respirando muito rápido, muitas vezes acaba engolindo ar. Então, pode ser causador também disso. Então, líquidos de maneira moderada durante o treino. Uma boa reidratação após o treino e alimentação que você confere com o seu nutricionista. O Guilherme Leão, ele quer saber o que ele faz para melhorar a guarda. Porque quando ele protege a guarda em cima, ele toma golpe embaixo, e quando ele tenta proteger embaixo, ele acaba tomando golpe na cabeça. Guilherme Leão, que nome forte, hein, Guilherme? Guilherme Leão, muito bom, excelente combinação. Parabéns para os seus pais. Então, olha só, Guilherme, é o seguinte, assista as nossas primeiras edições, onde falamos sobre os fundamentos do boxe e abordamos o assunto sobre base, guarda. Então, onde você vai ver sobre a guarda, onde você vai manter de maneira intermediária, protegendo a cabeça e a ponta da costela. Você vai ter que condicionar o seu abdômen, a maneira sempre pré-contraída, para não deixar ele de forma enfraquecida a hora que você vier a receber algum golpe. Mas, se você tem a guarda baixa, no momento que você recebe golpes no rosto, você vai querer subir, e é normal você ver subir demais a guarda e acabar expondo o corpo. Então, condicione-se a receber sempre com a guarda no meio termo, onde você consiga proteger. A ponta da costela, deixando o queixo baixo, para que você venha proteger também a sua cabeça, o seu rosto. Então, confere lá, que tem um passo a passo para você treinar. Dá uma olhadinha que é bem simples. O Lucas Cardoso está perguntando se treinar artes marciais atrapalha o treino de hipertrofia. Então, não obrigatoriamente vai prejudicar o seu treino de hipertrofia, mas se você está focado em ganhos brutos de massa muscular, consequentemente, o treino de arte marcial, como requer um alto gasto calórico, então, acaba, consequentemente, havendo um desgaste muscular maior. Então, possivelmente, pode prejudicar um pouquinho o seu ganho de massa bruta. Porém, você vai ter maior definição, maior qualidade, músculos mais sólidos. Então, é diferente. Se você está preocupado apenas no ganho bruto, ou se você está preocupado na densidade muscular e na qualidade. Então, é interessante, de repente, você está vendo aí um médico de esporte que vai poder te acompanhar, até mesmo fazer a sua alimentação de acordo com a sua necessidade, a demanda energética do seu corpo, adequada às suas atividades físicas, tanto na musculação, como nos treinos de hipertrofia e nos seus exercícios aeróbicos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do RTF Responde. Não deixe de acompanhar a nossa campanha no Kikanchi e garanta a sua camisa da Box School. Dá uma olhada na camisa do Felipe e nessa que eu estou usando na versão amarela. É bem bacana e você pode estar adquirindo e fazendo parte da Box School. Clique em gostei e inscreva-se no nosso canal. Não deixe de marcar também e receber notificações para você não perder nada do que acontece aqui no canal. Por hoje é só e até a próxima.